A Organização Mundial da Saúde constatou que a poluição do ar causa a morte de mais de 50 mil pessoas por ano no Brasil. E os veículos são os principais responsáveis por isso. A Joyce Cremonese explica pra gente. O ar nosso de cada dia. Durante os meses de maio a setembro, com a falta de chuvas, parece que ele fica mais pesado, difícil até para respirar. Muito seco, muito calor, tá difícil de respirar aqui. A falta de chuva, essa gripe que dá, falta de respiração, eu mesmo tô uma negação. Tá muito seco, tem queimadas, tem uma fumaça aí que nem queima as coisas, nem precisão. Para quem anda de moto, então, recebe toda a poluição dos veículos no trânsito. Principalmente os veículos antigos, os caminhões antigos, eles soltam muita poluição. A gente para do lado, vem aquela fumaça que com certeza atrapalha muito a gente. E os principais responsáveis pela poluição do nosso ar são realmente os veículos. Em Rio Preto, a quantidade deles quase que se iguala de habitantes. E a previsão não é nada animadora. Até 2020, a cidade deve ter mais carros do que pessoas. O ideal seria o contrário, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade. Afinal, durante a greve dos caminhoneiros, a poluição do ar no estado de São Paulo teve uma queda de 78%. Nessa época, quando houve a greve dos caminhoneiros, houve uma diminuição muito significativa do trânsito de caminhões e veículos também. Em função desse fato, realmente houve uma queda na questão dos poluentes da atmosfera. No site da CETESB é possível acompanhar o nível de poluição das cidades do interior em tempo real. No dia da reportagem, Rio Preto, Presidente Prudente e Arassatuba tinham apenas um poluente acima do ideal, classificando a qualidade do ar como moderada. Para o responsável da CETESB, quanto maior for a cidade, mais veículos e maior o nível de poluição do ar. Temos que ter cuidado e ter políticas públicas de maneira que ocorra uma redução desses valores.